Essas imagens de tirar o fôlego das orcas na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, viralizaram pelas redes sociais neste mês de dezembro. Você viu essas imagens? Se inscreve no canal, clica no joinha, porque esse é o assunto de agora. Na manhã da última terça-feira, dia 14 de dezembro, um grupo de orcas foi avistada na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. E, sempre ligado ali na área, o Gabriel Klabin subiu seu drone e fez essas imagens de tirar o fôlego. Elas podem ser vistas pela costa brasileira durante praticamente o ano todo, mas no verão é mais comum esses avistamentos próximos à costa da região sudeste. Elas chegam mais próximas à praia, mais perto da praia, em busca de um dos seus alimentos preferidos, que são as raias. Elas se alimentam de raias, mas não só delas. Quem acompanha aqui o canal viu que no mês de novembro a gente flagrou, conseguiu algumas imagens do pessoal do ICMBU em Arraial do Cabo com um grupo de orcas atacando um filhote de uma baleia jubarte. Pra quem não viu, eu vou resgatar esse vídeo aqui em que eu conversei com a Liliane Lodge, especialista em cetáceos do projeto Ilhas do Rio e do projeto Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro, que explicou um pouco mais sobre isso. Ataque das orcas a uma baleia jubarte, cena inédita na Reserva Estativista Marinha de Aldo Cabo, ICMBU. Incrível! Essa foi a primeira vez que se registrou, por imagens, um ataque de orcas a uma baleia jubarte no Brasil. Sim, é comum, as orcas são predadoras de topo dos oceanos e as baleias fazem parte da dieta natural das orcas. Reparem que a jubarte já está sangrando. Inclusive, as orcas têm esse sucesso em predar animais de grande porte, justamente porque trabalham em grupo. Elas são conhecidas como lobos do mar. Por isso é que elas têm sucesso nesse ataque. O episódio de hoje, as filmagens de hoje, eu conversei com o pessoal que teve em campo. Eles, quando chegaram, o ataque já estava acontecendo. Esses ataques, geralmente, podem durar horas e horas a fio. Então, o pessoal pegou já o ataque em andamento. Eles não conseguiram pegar a abordagem em si do grupo de orcas a essa jubarte. E, pelas imagens, dá para perceber claramente que a jubarte é um indivíduo jovem, é um juvenil. E, realmente, eu estou muito impressionada com essas imagens. A gente sabe que isso acontece. Existem inúmeros registros no mundo inteiro de ataques de orcas, não só a baleia jubarte, mas várias espécies de baleias. Mas foi registrado no Brasil pela primeira vez em imagens, o que é muito interessante. Foi um super registro. Vale lembrar que as orcas, apesar de serem conhecidas como baleias assassinas, elas estão mais próximas dos golfinhos. Elas são cetáceos com dentes e são predadores topo da cadeia alimentar. Ou seja, elas estão ali controlando e são importantíssimas para o equilíbrio do ecossistema marinho. Portanto, precisam ser muito protegidas. A CIDADE NO BRASIL O a CIDADE NO BRASIL E aí, o que achou dessas imagens aí? De tirar o fôlego, né? Coloca aí nos comentários, se inscreve no canal se você quiser, não esquece de dar o joinha ou o dislike se você não gostou desse vídeo e segue a gente lá nas redes sociais em arroba Cumulus TV e arroba Projeto Verde Mar. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!